Olá, estamos de volta com Força Total e é claro, a gente já começa pedindo para você se inscrever no canal, ativa o sininho para ficar sempre atualizado, deixa o seu like e aproveite para compartilhar tudo do canal, fofocando com você. Feito o pedido, vamos ao que interessa. Eliezer e Natália saem da festa da líder Jade Pico no gramado para curtir dentro do quarto grunge. Lá, eles se beijam na frente de Vinícius e Gicilane, que dão risada da situação. A mineira termina o beijo, se afasta do designer e exclama para o cearense, aos risos, você quebrou o clima, né cara? Vixe, agora o Brasil inteiro sabe, diz Gicilane. Logo depois, Natália e Eliezer se beijam novamente e Vinícius comenta, é uma cena que eu não queria ter visto. Gente, não tem como beijar com vocês por perto, reclama a mineira. Eliezer senta na cama e Natália volta a beijar o brother.